Ex-presidente do Senado e no Congresso há mais de duas décadas, o hoje deputado federal Eunício Oliveira, MDBC, defende que o partido tenha candidato à presidência de uma das casas em 2025 para a sigla seguir no jogo. Ministro no primeiro mandato de Lula, ele está insatisfeito com a articulação política do governo, aponta falta de interlocução com o Planalto e, embora seu partido tenha três ministérios, reclama do espaço dado a ex-apoiadores de Bolsonaro. Quem não disputa eleição desaparece do jogo. Ganhar ou perder é uma consequência da democracia. É legítimo que o MDB, com a história que tem, que foi forjado lutando contra qualquer tipo de imposição, deseje ter candidatura própria. Tenho relação boa com os senadores, mas não sei qual será o posicionamento do Senado. É mais do que natural que o MDB, tendo candidatura no Senado, tenha dificuldade para ter na Câmara. É natural também que, tendo na Câmara, dificulte um pouco a candidatura lá.